Música Aconteceu neste sábado 26 no distrito José de Alencar o circuito de esporte e cidadania de Iguatu O lançamento do programa teve a participação do prefeito Achido Neto, o presidente da câmara municipal Edinaldo Lavor do secretário de esporte e juventude Nelio Bezerra, vereadores e demais secretários municipais Durante todo o dia no ginásio do distrito de Alencar foram realizadas várias atividades esportivas O evento, promovido pelo comitê municipal Pró-Selodicef por meio das secretarias de ação social, cultura e turismo, educação, esportes e saúde e tem como objetivo proporcionar a prática de atividades esportivas, recreativas e de lazer para crianças e adolescentes até 18 anos com risco pessoal e social O prefeito Achido Neto, após a solenidade, falou para a nossa reportagem Nós estamos também voltando no Iguadu com várias palhas de esporta, promocionais e circuitos de esporte Aqui o ginásio primeiro do Iguadu, o ginásio do Alencar, tem toda essa estrutura física, toda extraordinária E já disse aqui, fim do desafio para o jogo do Alencar Estelando com esse equipamento aqui, em janeiro estarei aqui, dando a ordem física para um novo ginásio aqui no distrito do Alencar A gente senta a mão, mandando as pessoas para cuidar do que é público Para que a gente possa ter mais recursos para indivíduos em outras áreas, também no esporte, no caso aqui, com outro equipamento É muito importante definir, para ver o reconhecimento aqui das crianças, dos jovens, o envolvimento Portanto, a gente fica com o sentimento de viver curtido, com o coração, com a alegria Por estar recebendo esse reconhecimento dos jovens aqui do Alencar O presidente da Câmara Municipal, Adinaldo Lavor, destaca a importância do esporte para a juventude É garantido que não esteja no Alencar, que esteja em qualquer parte do Brasil Olha como é que está bonito aqui a sede do Alencar E esperamos dar continuidade com vários projetos voltados ao esporte E estou muito feliz por a administração ter entregue o primeiro ginásio pro vento do município de Iguadu aqui na sede do Alencar E aqui é uma abertura, é o primeiro dia de vários momentos que irão acontecer aqui no Alencar E para finalizar, entrevistamos o secretário de esporte de Iguadu, Nélio Bezerra Uma manhã dessa coloca mais de 1.600 jovens nessa prática de esporte aqui no Alencar Foi a primeira vez no ginásio desse corte e hoje mesmo ele anunciou o segundo ginásio O ato hoje conta já praticamente com 10 ginásios trazidos pelo prefeito, por esse gigante, a Genonete Que tanto incomoda essa meia dúzia que nunca trabalha Que tanto incomoda essa meia dúzia que nunca 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 meia dúzia que nunca